O Espírito de Deus tem sobrado sobre mim Sonhos, algo que eu nunca imaginei Então digo, Senhor, me parece impossível Mas Tu podes realizar, eu sei Que se Tu disseres ao mar Que se abre, Ele abrirá Se Tu disseres cego, veja, Ele verá Se Tu disseres filha, eu te exaltarei Exaltada serei Pois ninguém pode impedir A promessa do Senhor se cumprir O mar abriu, o cego viu Exaltada serei 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 Muito bem, amados queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Bom dia Bom dia, Deus abençoe você Abençoe a sua família Quero aqui dar um beijo Em todas as nossas ovelhinhas e cordeirinhos de Jesus Nós amamos vocês Pastor Chico Chagas, pastora Jó Sanete Representando todos os pastores da Pão da Vida Nós amamos as nossas ovelhinhas Temos um carinho muito grande Oramos por vocês todos os dias Amados e amadas do Senhor Meu pedido é que vocês se inscrevam aqui no canal Ajude o canal a crescer Mande essa mensagem para outras pessoas Você que acompanha o nosso trabalho Você sabe quantas pessoas já deram depoimento, testemunho Dizendo que receberam um link E que aquela mensagem evitou o pior na vida delas Então ajude outros irmãos e outras irmãs A receberem de Deus isso Isso que é da parte do Senhor Tá bom? Deixa eu aqui trazer uma palavra para você hoje Eu quero falar hoje sobre O passado Sobre aquilo em que devemos concentrar Os nossos pensamentos Muitas vezes, amados irmãos, queridas irmãs Nós ficamos presos ao passado As raízes de amargura As dores de um passado Que nós Às vezes até queremos nos livrar dele Mas não conseguimos Porque são muitas lembranças E lembranças tristes Lembranças que nos leva A pensarmos muito em tudo aquilo que vivemos E essas lembranças do passado Afetam o nosso presente E o que é que Deus fala a respeito disso? Para nós que vivemos presos ao passado Que não queremos esquecer o que passamos Minha amada irmã, meu querido irmão Essa mensagem é para você É para você que está colocando dificuldade no seu futuro Pensando no seu passado É para você que está arranjando desculpas Para justificar Um eminente fracasso Que nem aconteceu ainda Mas você está Tentando dizer que vai fracassar E por isso Não está conseguindo prosperar Como se isso fosse algo Que fosse me ajudar em algum sentido Não, não vai te ajudar em nada Por isso eu quero trazer aqui Uma palavra de Deus para a sua vida Para você começar a pensar diferente A partir de agora Veja o que está escrito na palavra de Deus Veja só Deus falando aos seus filhos e filhas Em Isaías 43, 18 e 19 Olha o que é que ele fala Não vos lembreis das coisas passadas Nem considereis as antigas Eis que faço coisa nova Agora está saindo a luz Porventura não a percebeis Eis que porei um caminho no deserto E rios no ermo Aqui eu quero destacar duas expressões Do Senhor nosso Deus Não considereis as antigas Quando você considera Você valoriza Se eu considero uma pessoa Eu estou valorizando aquela pessoa Ele está dizendo Não valorize o seu passado O que passou, passou Deus diz Eis que faço nova As coisas Eis que faço coisa nova Na sua vida Por que que você está querendo Viver no passado É a palavra de Deus Você não percebeu ainda Diz o Senhor Que eu abro o caminho no deserto Ele está dizendo Que eu sou Aquele que vai abrir o caminho Para você passar pelas dificuldades Que você alega Que não consegue se livrar delas Eu coloco o caminho Quando o deserto Das nossas vidas Tem caminho Está dizendo Que nós vamos chegar Mais fácil Do outro lado Que vamos Transpor o deserto E que vamos chegar Mais fácil Do outro lado Porque tem um caminho De Deus Um caminho De Deus No deserto A palavra está falando Que é uma providência De Deus No deserto Aleluia Perceba isso Meu amado irmão Em 2 Coríntios 5,17 A palavra vai dizer Portanto Se alguém está em Cristo É nova criação As coisas antigas Já passaram Eis que surgiram Coisas novas Você vê aqui A palavra de Deus No Velho e Novo Testamento Falando sobre O novo de Deus Que quando nós temos O novo de Deus Não precisamos Ficar presos ao passado O passado Já não faz Mais nenhum sentido Remoendo aquilo Lembrando daquilo Lamentando aquilo Murmurando Por causa daquilo Ah porque eu passei isso Porque eu passei aquilo Não Se você tiver Que voltar ao passado É só para Só para te estimular No seu presente Das transformações Das bênçãos Que Deus realizou Na sua vida É isso que Deus está dizendo Eu fiz nova Todas as coisas Para você dizer Olha lá atrás Eu sofri tanto Mas Deus me tirou Do sofrimento Deus está falando isso Para que você Se desapegue Se desprenda Do passado Não deixe o passado Sufocar o presente E destruir o futuro Pense em tudo Que Deus Já fez Faz E fará Por sua vida É a palavra de Deus Que está aqui Explícita Ao nosso coração É o nosso Deus falando Para nós termos Um entendimento De Deus E aprendermos Isso que Deus Quer nos ensinar Amados Vocês estão percebendo Aqui essa palavra Estão recebendo Estão recebendo Essa palavra No coração Com o entendimento Que eu estou Com a percepção Que eu estou Vocês estão recebendo Essa palavra Desta forma Maravilhosa Que eu estou recebendo Isaías 65 17 Pois vejam Deus está dizendo Olhe Abre os olhos Vejam Criarei novos céus E nova terra E as coisas passadas Não serão lembradas Jamais virão a mente Deus está dizendo Eu quero limpar Da sua mente Eu quero tirar Da sua mente As lembranças Que te fazem sofrer Lembranças do passado Que te fazem sofrer No futuro No presente Não acreditar No futuro Há uma palavra De Deus Direcionada Ao meu E ao seu coração Para nos levar A acreditar Que o nosso Deus É Deus E coisas novas Aleluia Tem muita gente Homens e mulheres Jovens Sofrendo Pensando o passado Imaginando O pior Em todas as coisas Mas a palavra Do Senhor Vem nos trazer Esta esperança A esperança De que tem Coisa nova Acontecendo Tem coisa nova Acontecendo Na sua vida Minha irmã Abra os olhos Deus diz Abra os olhos Veja Veja o novo De Deus Acontecendo Na sua vida Enxergue Pelo amor De Deus Não permita Que essas coisas Destruam O seu futuro Porque você De cabeça baixa Não vai olhar Para a frente Muito menos Para o alto Quem baixa a cabeça Vai olhar Para a sepultura Vai olhar Para a terra E Deus E Deus diz Olhar Para o alto De onde Vem o teu socorro O teu socorro Vem do Senhor Que fez os céus E a terra Olhe para o alto Viva O que Deus Tem reservado Para a sua vida Receba essa palavra No seu coração E se encha Da esperança Que só Nosso Deus Tem Vamos agora Orar E nesta oração Nós vamos dizer Senhor nosso Deus Nosso Pai Paizinho querido Deus amado Nos ajuda Pai Nos ajuda Deus A nos libertar Do passado Do passado Que não quer sair Da mente Dos teus filhos E filhas O passado Que não quer Deixá-los Prosperar Crescer Produzir Deus Aquele passado Triste Absurdo Que fica preso A mente dos teus Filhos e filhas Pai Castigando teus Filhos e filhas De maneira Terrível E nós estamos Aqui para pedir Liberta Deus Pai A tua intervenção O teu amor É capaz de romper Todas essas barreiras Entrar no recôndido Do coração Limpar Sem essas dependências Tirar completamente Teus filhos e filhas Dessa Masmorra Da prisão Do passado Traz Deus Teus filhos e filhas Para o presente E enche-os Da tua santa E maravilhosa Sabedoria Paisinho querido Deus amado Nós queremos Pedir cura Cura na alma Cura das raízes De amargura Queremos pedir Libertação Deus Do medo Do mal Do pânico Senhor Da ansiedade Queremos pedir Que o Senhor Abençoe Teu povo Em todas As situações Visita Deus O teu povo Com amor E alegria Pai Deus Abençoa Nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que com amor No coração Mantenha Tua obra Senhor Alcança Almas Para o teu reino Senhor Senhor Abençoa E atende Aqueles que tem Votos e propósitos Com a casa do Pai E abre as portas Para abençoar Todos que desejam Abençoar a tua obra Todos que oram Por esta obra E amam ela É o que nós Te pedimos Meu Pai No nome De Jesus Cristo Amém 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 Amados Beijo no coração Mais uma vez Olha Inscreva-se aqui no canal Recomende esse canal A outras pessoas É um canal de bênção Canal da Rádio TV Pão da Vida Do canal do Pastor Chico Chagas Desse humilde profeta Que com amor no coração Agradece a você Que tem nos ajudado A fazer a obra de Deus Daqui a pouco Nos encontramos No culto do lar Com a permissão De Jesus Cristo Fiquem na paz Fiquem com Jesus Porque por amor A você e a mim Ele foi para a cruz Deus abençoe Espírito Santo De Deus abençoe A vu Jínia Tarim Confestly Al gonna type Que Texas A Asunda